E se sentar, todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tentar somar, e se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar Será que agora dá? E aí, cê tá duvidando de quê? E ainda não tá bom, me diz Se falta alguma coisa pra você Quer que eu faça a chuva Pra poder contar os pindos na chuva E ver que cada volta eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver E aí, cê quer que eu faça a chuva Pra poder contar os pindos na chuva E ver que cada volta eu te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz de São Paulo, a gente vê E aí, cê quer que eu faça a chuva E aí, cê quer que eu faça a chuva E aí, cê quer que eu faça a chuva Beijão pra vocês